A história começa quando eu começo a nascer, não é? E depois acabo por sofrer um grande problema. O Santiago foi um grande prematuro, nasceu no Algarve. Devido à grande prematuridade dele, teve um volvo intestinal que originou esta doença que tem atualmente. O Santiago tem um cateta central venoso que é onde é administrada essa alimentação parenterica. Basicamente são os nutrientes que ele precisa para sobreviver e aquilo que ele come não tem capacidade ou o intestino de absorver. Em 2012 acabou por vir para Lisboa. Estava muito desamparada, eu não conhecia ninguém, não conhecia nada de Lisboa. A falar-me na casa Ronald McDonald, enquanto fui à casa pela primeira vez. Só aquela recepção que eu tive foi tão calorosa que eu senti-me já em casa. A casa em si e toda a equipa deu uma grande estabilidade, deu-me essa estabilidade para poder passar ao meu filho. E ajudou-me muito nesse aspecto. Essa luta tem valido a pena e está aqui, aos olhos de toda a gente. A Raquel e o Santiago fazem parte das inúmeras famílias que ajudamos a aproximar, através das casas Ronald McDonald, nos momentos mais difíceis das suas vidas. Porque é nestes momentos que o que é importante para as famílias, é também importante para nós. McDonald's, aqui para fazer bem.